Representantes da Prefeitura de Arassatuba, de indústrias e de uma empresa especializada se reuniram ontem para discutir o futuro do descarte de resíduos da cidade. O assunto, que gerou muita polêmica durante este ano, deve ser resolvido apenas no segundo semestre de 2014. O encontro foi o primeiro passo para a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A empresa que vai elaborar o projeto foi apresentada nessa primeira etapa aos representantes do setor industrial. Os resultados dos estudos serão levados à Câmara de Vereadores em fevereiro do ano que vem. No diagnóstico será analisada toda a forma de gerenciamento dos tipos de resíduos, desde acondicionamento, destino final, quantidade e qualidade do resíduo também. Se nós não sabemos como vamos impactar o ambiente, como vamos solucionar os impactos, dificilmente podemos pensar em realizar um desenvolvimento sustentável. Essa foi a primeira de uma sequência de três reuniões que, além da indústria, vai receber representantes da construção civil e do comércio. Para o presidente da comissão dos empresários dos distritos industriais, uma medida necessária, mas que já poderia ter sido feita. Se eu tivesse um plano diretor anterior, as empresas, antes de se instalar aqui em Aracatuba, principalmente nesses parques Maria Isabel, Alexandre Biagi, Antônio Couto Xavier e outros que também geram resíduos, poderiam estar trabalhando, digamos assim, mais confortável. Poderiam se instalar outras empresas aqui. Desde o fim do ano passado, ficou acertado que Aracatuba receberia um centro de gerenciamento de resíduos, que seria instalado no bairro da Prata, zona rural da cidade. Uma série de ações contrárias ao acordo foi feita. Manifestantes promoveram caminhadas e carreatas para chamar a atenção das autoridades. Entre as queixas estão os riscos de prejuízos a produtores rurais e empresas instaladas na área. A nossa preocupação maior é que todos os produtos produzidos também naquela região, principalmente a banana, que é uma região, a maior produtora de banana de Aracatuba e também da região mandioca, também todos esses produtos sejam desvalorizados em função da instalação desse aterro. Pois é, a gente só espera que a opinião popular seja respeitada ou no mínimo consultada antes das decisões definitivas sobre este caso.